Já que ele tá no canal, copia o link, manda um WhatsApp do João, né? Ah, não, ah, pixiu, pixiu, pixiu. Mas vocês é meio burro, cara. Pixiu. Por isso que não consegue resgatar um gif, gente. É, não sabe resgatar um gif, por quê? O vídeo não sabe nem escrever um porra de um coffee. No menu esquerda. Clique em configurações. É porque ele não postou nada no canal, como é que eu vou achar também? Não acho mesmo. Cala a boca, vocês, oi, que eu tô precisando de concentração aqui. Na esquerda, clique em canal. Canal. Não fica bravo não, ele cai quatro. Agora você vai em opções avançadas. Configurações avançadas. Isso aí, você tá avançado agora. Aí você vai em público. Puxa de burro, patrocha. Público. Aí você vai lá onde? Aí você escreve assim. Porra, eu perdi tudo. Cabelinho de bananeiro? Passei, calma. Porra, eu perdi tudo. Tá parado, quanto tempo, quantos empregos foi no outro quarto? Dois, dois. O último que eu joguei foi esse, de 176. Aí foi oito, dois, dois, um. Coisa porra. Coisa das premas. Cadê eu? Eu tô aqui na lei de amigo. Tem muito amigo, né? Caralho. Cadê eu, tio? Cadê ele? O Igor não tá jogando? Não. Ih, não tem eu não, hein. O Igor, você pegou o México Campeirano do que tá da água, hein? Peguei o México Campeirano do teu pai. O Igor. O Igor. Viu? E se é o nóis, tava Campeirano. Você não contou porque você tava em cima da fucktora, dentro da água, não, né? Nada, filho. Eu não disse pra tudo. É, eu sei que você não falou pra ele. Porque ele chegou com outras ideias pra nós. O Igor. O Igor. O Igor. O Igor. Ah, eu tô falando sério, cara, que eu tô em live agora, time Não, eu tô em live, filho Ah, não, gente, larga a mão de co-doça, vai, larga a mão de co-doça Ah, pro seu E aí, Luciano, tá ouvindo? Aí, ó, tô em live, filho, like, tio, como? Bora o CS, hein, só pra esquentar a mira aqui, que é um pouco Delei do carajo, tô lá aí, véi Tá mesmo? Por que, senhora? Não, mas deixa assim mesmo A mãe dele é porque vai ter me conversando, ó, pra quem tá na live que não sabe quem eu tô jogando Bota por onde, ó, cara? Ah, você nunca não joga Eu tô lá na live Caralho, de 80 FPS, foi pra 59 FPS no lobby, filho Vou até baixar os gráficos lá, filho Pra ver se não trava Linha, eu acho, se foi em brilho Caralho, cinco FPS no trading GAROU BA Oi aquela porra daquele negócio aí eu tô xingando aqui é negócio de criança lá do chat já não vai poder ainda não enquanto o tubo não vê que nós não eu não tô falando palavras e ele não vai botar porra não vai botar a ver o cara não tô o bichinho que to vei e zerar o anex dele bom que não joga dúvida o bicho se você não é inscrito e se inscrever no canal e vai compartilhar o link lá o parabéns guardando como tá com o jogo aqui já é um tape pode jogo eu tô descorte também é por isso que não é tão bom foi dois paradas na tabela ai meu deus do céu cai que é é que a dó desse menino e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu acho que você fazer lá você tem que ter um tanto de coisa né de hora por mês né e aí 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 é isso mesmo só depois que eu tenho isso que você tem alguma coisa e aí e aí o o chat está ativado não vai ainda não tá é mesmo depois eu tenho que ver eu tenho uma estudada hoje à noite vai ganhar em clube mesmo tem ninguém tá ligado difícil e aí 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 eu vou me se pegar uma base tá ligado mas pra ganhar dinheiro com live no YouTube vai demorar um pouco e aí e aí ó é porque o teu coronavírus não tá ruim não fi, mas até aqui tá uns capinhos bonitinhos que nem quando você abriu o level de tarde pra fazer o teste lá, mas que eles esquecem você tá uma bagação porque lá eu não queria te ver no carro você não só ouvindo o cara vindo aí, pulando eu acho que pra trás vou como só o 3, só grudou, cê viu bom que eu acostumei com a minha mira, cara, tá grudando tudo o FPS tá em quanto? tá em 86, não tá ruim não e ela tá rodando vizinho, velho não sei viu, não tá difícil é bom demais, você antigamente com o PC, velho antigamente eu não tava nem rodando Free Fire, não tava tá bom, agora eu tenho que ver se eu ganho um pouco de dinheiro com essa coisa aqui, né e quando eu posso começar a falar no chat, velho, cê começa a me interagir também é mas enquanto eu não tenho ah, eu acho que vou passar só quando eu tiver com vocês no Discord vai vai depois tipo, tu tu nuo tiver salada na tua c**** conta, tu fica é mas faz sábio 300 mil ali grau na live, x1 entendeu em isso 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 ela meu Ela falou, ela falou, não, meu canal tá sendo muito compartilhado, porque tipo, ela faz sala premiada, sempre compartilhando a sala, tem um groso aqui, tu quer? Que que? Groso. Eu acho que vou pegar ele. Às vezes eu pego o 60 no outro seu rambão. E o barulhão que esse teclado faz a live. Tem mais nada pra cá. Eu subi fácil. Bora aí. Pô, irmão. Tá estranho, a gente tá vendo gente jogando no outro lugar. Que velho estranho, tipo, você fez uma jogada feia, tá ligado? Uma jogada feia. Esse cara dá um peito e você fala, dê cá, pô, caralho, ela não é boa. É, agora não tem jeito de mentir mais. Não tem jeito de mentir mais. Não tem jeito de mentir mais. O cara aqui, ó. Deitou? Não. Tem gente com a abidão. Dê cá pra nele. Dê cá pra nele. Dê cá pra não marcada aí, ó. sem gelo a gente pega ele costa esse furo a de capa também deitei foi capa de capa também essa dose é muito feio o barulho dela uma bazuca tirando aqui tem gelo tem nada nem eu tenho a cama que nem eu tô com quatro moedas aqui o arbutizinho esses dois caras admira pra tiz aqui por um e dois eu acho que eu quero eu acho que eu queria só que coisa com a tiz ai coisa aqui e aí e aí oi 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 eu sou um cara que eu vi cara que mesmo eu tô indo na frente e eu me escapa nele dá um tiro tá porra, tô tomando tiro, tô tomando tiro as coisas tu mei tá aí, Luciano, tá aí é teu, é teu dá pra levantar? é, tá atrás da pilastra aí toda tua, toda tua gelo aqui, ó se vende o gelo aqui daqui tá tirando os outros caras foi logo tá avançando, Luciano já foi pô, tô sem munição já sem medir, eu não achei nenhum aqui agora toma aqui, ó pô, tô gostando muito de tom, opção com silenciador pô, foda que a grossa tá melhor, mano ele tá um delay, ele tá grande ai nem tô roubando, cara olha o batista aqui tem um dia quem disse que a gente não tinha nada certo que o meu bebo tá no meu, velho bora ali, comprar um gelo bora ali comprar um gelo bora ali comprar um gelo bora, tem gelo ali? não tô com zero gelo bora aqui, ó ah, o gelo tá no final, né tô com três, ó tá com cinco fios bora aqui, aqui na frente em poxa, na casinha sai do frente sai do frente super cara lá, não tá bom ai, tem um tuk tuk dentro do celular ah, vai ser só no começo vai precisar que tem que entrar no tuk tuk até a hora não vou levar pra que tem um tiro, ó ó, tem mais um tiro aqui é, aperte isso mesmo tem alguma coisa, não não tá de pô colete pular o capa 2 mochila 3, né, já tem? ai, tem esse botado pra mim pra comprar gelo não é, mano, eu só tô com quatro aqui, ó não comprei gelo comprar só o capa 3, quer alguma coisa, mochila 3? não, eu tô furo não, né cara, eu tô pôr tudo eu tô comprando aqui eu tô comprando aqui sempre a tributada eu vou transmitir a live lá, mano eu tô falando do pergunte rapido eu tô com o peito não, 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 eu tô com o peito 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 não, mano, pode usar aqui eu tô com o peito eu tô com a rosa eu tô com o peito eu tô com o peito eu vou pegar eu quero continuar eu tô com ele eu tô com o peito Eu acho que os caras estão me interando aqui, achando que eu sou da corte, caralho. Minhas perdiou. Não sei se foi infarto, se foi lá em clote. Acho que foi um pequeno infarto mesmo, porque eu peguei um monte de coisa e depois eu peguei a jogar fora. Tirou dano ou não? Não, só estourou mesmo. Não, não foi de infarto não. Eu acho que esse lá em clote. Os caras nem estão aqui mais. O cara aqui, olha. Agora fica... Ficou no rambão. Isso aí, isso aí. Vou quebrar sem teste. Quebrei e dei capa. O outro entrou, o outro entrou. Ai, gravei e entrou. Sai aqui comigo. Já foi. Não tô feito ainda, eu dei capa. Não quero ver me rushar de grandão. Tá achando que ia gostar mesmo. Pô, todo mundo tá com essa 12 nova, né? Essa nova 12. Uhum. É uma feia do caralho. Tem grande SMG aí pra dropar aí. Só com 45. E aí, gente. Eu já vou... O PC sai daqui, ó. Um risco. Um risco. Pô, só temosrtas nas redes. Não consigo. Ah, o cara tretando aqui não tem. Tinha. Eu ia não ir. E aí O louco é a prova incrível Cheio de gelo Ai ele se matou Ai alvo Ah fedeu Tem um de rambão Esquerda eles são No meu corpo tem um, é esse aqui Confio, confio Ah olha isso maldoso Olha o de alpe atrás de tu Hum Jogou bem Ih ó ia morrer com o meu jeito Olha o do lane que não tem nada aqui ó Não é isso Ganhei um ponto sem querer É o do do centro pra dele aqui ó Oitocentos pouquinho foi Oitocentos pouquinho foi Oitocentos 33 E deve ser alguém do... Tu postou lá no grupo, não foi? Mandei... Foi alguém do spawn direitinho Pula nóis, olha... O Kaique é premétrico na... Na coisinha lá na... Na louça Que apostou vídeo Que outro? Na rola do nóis... Gol... Gololos Ah tá, olha aí, olha os homens dos caras, velho Ah tá, pega, velho Tá na placa aí, eu vejo isso Ai, o segundo botou a letra errada aí O terceiro quer dizer Faltou, não é? Faltou, não é? Faltou, cadê? Errou a letra, foi o botão lá O botão... Olha aí, ó Eu ia lá É o STL da vida Tadinho dele Hã? 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 Eu só tô jogando já, op! Brunão, você viu o monitor que ele tava pensando em comprar? Hein? Um monitor fodradão, né? Pô, vai de luz do que a gente tem! Vai pra você! Não, deixa aqui mesmo! Super H é uma boa! Tá vendo? A gente tá mais alto! Pera que essa tá retornando se vai dar sorteio! Achei uma baita, pega essa baita aí! Olha que tu vai acertar um fio nesse cara! 117! Tomou o jogo! Ah, o outro aqui embaixo! Vou subir pra levantar! Eu também! 119! É! Não pode ser útil! Corre! Corre! Não vai salvar! Não, não sobe aí! Não, não sobeu não! Tá sovando! Tá sovando! Ah, mano! Vem deu! Achei 19 mesmo! Sovou! Pegui! É o outro! Tem um pouco do novo! Tem um M4 aqui! Tudo de baixo? Peguei uma baita aqui, mas vou pegar um M4! o cara levantou e tu moro e levantou e falei ah vai tirar sem série agora desanima eu posso aqui embaixo você quer vamos ficar aqui também temos a droga do botão antiga a bala de água o cara tomou uma pedrada na orelha e tem que ter a gente uma munição do que você ganha suas imunições eu não matei um cara você matou um cara depois de um ano se você gastou 9 10 munição para matar um cara e eu dei 119 no outro cara parou para pegar pizza ah tá explicado e eu vou observar ver que eu arrumo e aí e tem gelo e não tem não o que tá de que tá de ele tô e depois tu tira porque eu tô usando aqui já e aí eu botei não vou ter que pegar não vou ter que pegar essa bala foi na live e aí eu gostei daquela calculado tá ligado ele caiu tomou o que é um bom e não podiam ficar e aí o que eu tava solo será que aconteceu com ele e aí eu não matou alguém é louco para que a flor da rua e aí o que eu quero que chamei panela aqui foi eu tô de panela e aí o que é gelo a gente tá por não sei tudo sem gênero da fé e aí eu vou comprar o meu lado para comprar mais gelo a próxima moeda e ela tem uma moeda mais gelo que fora E aí da onde que os caras viram que eu tava pensando que eu não sei o que é só na azul porra né tava lá ó ó e aí você tá cheio de gelo de margem ó você não é só tem espaço e é o joelho aqui ó o jeito de burro e aí eu vou te mostrar só te botar em cima também o seguinte oi 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 a nossa força dele sobre que por morre não é possível fazer isso e aí é possível e será que a ganada chega aí assim desse eu já desceu e aí e aí e aí e aí e aí e aí o rd portava para cima quero que você tinha só não me lo e aí e aí e aí e aí e aí que eu quero que eles ficam e aí eu não pego claro que não eu acho que tinha que ver a oportunidade e o que eu falo que eu falo que eu falo muito e aí eu tô de bom aí e aí eu tenho que ler e aí 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 e não é possível que eu sou tão azarado assim não é possível cara que eu tô malvado tem doido e aí e aí e aí e aí e aí e aí você dá pra ver aí ela né e aí e aí e... é a mentira ver que ainda de caponeiro tá bom também tá aí ó era usar tá mateu o jogo joga de alto maior aí eu dei um monte de trecho que eu segurei três de vida e aí 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 eu posso pegar o bairro a operei que acabou com o toque e aí e aí e aí e aí e aí e eu posso pegar o shortinho aí do cara lá e aí o que cara lá o rudo para ela morreria assento e aí o que eu tenho o senhor eu peguei o chinelo e eu peguei o chinelo agora Pode dar coisa Aí falou Caique falou Fiz um grupo pra torcedor do cenário competitivo Então você que É torcedor Aí foi escrevendo Eu vi o link da live pra ele ver Assiste pro meu live que você ganha mais É Ele falou lá assim ó Tipo Golóis Golos Como é que chama o time lá Aí ó Goló Fx Fx Ah coisa lá Tudo também Golóide ó S e s S e s é guilda Véio Farpas Farpas Fx 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 é que você ganhou pô naquela eu ganhei menos zero ganhei eu perdi 2 agora tá porra fi não tem cara aqui não joguei tem ninguém tem nada tem ninguém só um batalhão pô eu coloquei aqui embaixo que já perto eu já vi ter uma p90 o cara não quero cuidar por fora o meu deus a mano que vai passar tudo que o que velho a lá chegando de novo o cara poupou duas aqui no meio o cara tem coragem do lado são os pontos? são os pontos quero ver eu correr daqui né sabia que era de uma cota a nome do cara zzz vc da like tá aqui tá joigassado você tá me tirando eles O M M, você quer jogar salto? Depois que não perdeu com 34 pontos FTL de Joker Dei 206 de dano Pnei só peitão no cara lá de P90 Porra, eu não entendo A Garena fala que ele tá bufando essa arma Tá melhorando, mas chega lá Tá da mesma coisa, coitado A gente junto tá dando uma Sorte Olha o Tobito lá, hein Tá mesmo? Liguei pra ele Ele não me atende Top, seu Vini 100 rota Ixi, tem tanto cara aqui Que eu nem sei como é que é esses caras Da minha lista O Joker O Jacob Esses caras É, o Jacob O Jacob O Milagre Dá real, Charles E aí, mano Manda um salve aí, pô Eu sou teu fã, velho Salve, mano Hehehe Será que ela é a moral do canal, mano? Não, mano Oi O Bial vai, né? Vai o que é? Jogar? Vai jogar? Não sei, eu tô jogando duas aqui Mandando pra todo mundo, viado Mandando pra todo mundo da guilda lá Eu entrei Passei o ensino que eu tinha assistindo Eu falei Ah, mano, vou jogar, viado Aí eu vim jogar Tô tentando aqui, né? Ver se Se eu volto as minhas atividades físicas De jogar BirdFoodFile, né? Sou ruim É, ruim É, ruim É, ruim que levou eu em mais um, né? Então tá de boa, né? 7x6 de virada, mas tudo bem, né? 7x5 Vou jogar uma salinha Vou jogar até uma salinha aqui agora Pra ver como é que não vai estar Ave Maria, mano Eu posso ter lá, hein? Hehehe Eu jogo um mal, velho Outro Jacob Já que comecei Uou, bota C2x, entendi Esse joke é aquele lá, mano? Tá na tua conta? Oi? Ah, outro já Esse joke é aquele que tá na tua conta? É, ele mesmo Ah, esse vagabundo Só caia no lugar que não era Ah, fila da alma Que eu peguei em montar os meus pontos Ah, então era verdade É, nem eu Hehehe Ô, em cima de Factora Você caiu com nós, não foi? É você, o joke Que caiu em cima de Factora com nós Eu e o Biel e mais um Diz ele que não posso falar não É isso, não é tal burro Fui eu mesmo E burro é o Biel Meu, o Biel ficou até nervoso, filho E o joke fica falando as coisinhas Da que nós Que era eu tava pulando Ficou teu mestre ainda não, joke? Ficou teu mestre ainda não, joke? Ficou teu mestre nem gravar, mano? Nada Bora aí, bora aí Com o show de carrega nós Vou jogar sala aqui agora, mano Ajudar o... Quer ir também? Oi, tio, tem vaga? Bora aí Eu vou fazer Vai, x, não sei que dou ele senão Eu vou só falar Você quer tudo emulador, é? É... Você tem discordia ou jacobs? Tô, mano Eu não, ligado Ai, eu uso Tem que baixar, mano Será que dá Mas é foda Porque tem que passar Não tem nada no seno X162, então É? Tá bom então Vou criar sala aqui Eu sou tele, então Só que eu não preciso falar com ele não, tá ligado? Não dá sorte de criar sala aqui Tem tantas contas com sala Nenhuma quer criar sala Se não der, nós jogamos rank mesmo Ah não, deu certo Você não quer ir 6x2 contra eu? Ah, não é isso não Brincadeira Não Brincadeira, não Jogo, eu não apelo com essas coisas não Não, mas tem que me ligar Porque dessa vez o melhor é Pô, porque não tem como coletar a sala na guilda, viado? Não sei ele não Eu tô sem Eu entrei hoje em guilda, mano Eu vou entrar na guilda, eu vou entrar na sala aqui e chamar vocês Pode crer Alô Alô Eu vou entrar em guilda É fraco, hein, tadinho Bote o patelar aí Giacobos Bote o patelar Agile pedido, né? Tão pedido bora né bora ver se eu tô no pique de jogo de sala ainda esse signo aqui não consegui ver que é ter que pegar em p5 primeiro né pegou não ah não dá pra me brincar ó eu coloco a tecla do gelo ó abro a loja oi 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 falou que se garante né Sai foda esse personagem mano, é um trovão mano, você nem viu a cor dele, olha lá na loja Ele não comprou o colete não, você não comprou o colete não, você não comprou o colete Ele não comprou o colete, não comprou o colete não, não comprou o colete não, não comprou o colete Ele já pegou a foto Ele já pegou a foto Ele pegou o mais que o tempo foi Botando TikTok TikTok e Instagram Instagram, nem mexe o Instagram Tem que ter um Instagram Eu quero até jogar de 12 velho, pra ver se eu consigo disparar e feir ela Eu peguei em pé sem querer Eu peguei em pé sem querer Eu peguei Poxa, não gosto de não ter cinza mais não Poxa, não gosto de não ter cinza mais não, velho Porrado, o Drujo tava ligada velho Saúde Deixa eu pegar um gelo Eu peguei em pé Não tem gelo, você pega um percolete, eu não tenho gelo velho Ah não, eu vou fazer isso Até depois eu ver O que é isso? O Jacob é jogador de coisa De rank Nem sei De x1 é só eu e ser E comprou gelo? Comprou E aí tu tá de palão Errei o turno Ah porra Eu tô arrumando velho Tô até com o doadeiro Ele tá correndo Acho que ele reloada a skip 400 de pílios de vidro Ah ele pegou de novo o MP5 Mano ele tem que parar de comprar MP5 velho Ele compra deserto de MP5 que nós temos MP5 Tá doido do meu bairro Tá Oi MP4 Pô aí tá cheio da grana assim não é possível Tá morrendo tá com mais dinheiro que eu Quero ver essa do usando a cor de MP4 O que? Você comprou 12? Não eu tô 12 versus a MP4 Ah agora é meio complicado Ele tá comperando lá na garagem Ele tá comperando lá na garagem Agora ele tá aí não Agora ele tá aí não Aí não Ele que fode eu Ele vai ajudar também não Ele pega 130 de vidro também não é possível Nossa M ... ... ... ... ... 2 de vidro 2 de vidro o defeito é hilável isso é mal cara hã? foi mano eu não matei não matei com peito eu acho é deus ele ah não mano e aqui falou se garantir imagina eu sabia quando eu tava jogando eu chamei ele e o toby contra eu ai tipo eu sempre deitava só que o outro conseguiu me matar de longe só que eu não consegui virar ainda só que eu matei e ganhei ele ainda e aí e aí e aí Ainda mais um tiro nele que ele vai envelar que ele tá seguindo sério. Olha um turro, não sei se esse cara tá envelando pra turro. E aí e aí e aí e aí e aí e aí eu morri agora eu dei as costas mosquinha agora e pôr ele não rila não joga menininha ruxa doce o que que eu pego? 40 o carapinha 12 o que eu pego? eu vou comprar por cada filme pô não sei o que eu argto 50 é sim ah? 50 é uma coisa não tá vendo eu disse de novo ah, não contou por favor, tá até lá na live E aí e aí e lá não não comprou o capa velho o cara o seu jogo não vou ganhar aqui o tempo também que eu sabia que perdi Pega uma 2 zonas, 2 zonas O carma tá aí no deserto Tem que deixar ele tirar um pouco de dano pra ele poder ruxar Passou Corante Corante Não é só nao Mas não é só no deserto Temos que pegar o Nuremberg Ele não vai ficar mais Mas não vai ficar mais Você vai ficar mais Eu não vai ficar mais Eu estou com uma espinha no nariz, mas tá doendo, velho. Tá com calombo, velho. Tá estranho o negócio. Ai, não deu certo. Não deu. Eu vou com um jogo na minha assustação com o Z-emote, velho. Eu vou brincar de novo logo, velho. No YouTube, você não pode pôr música, não é? Oi? No YouTube, você pode pôr música? Acho que não, né? É, mas tenta não ainda nem monetizar. Ai, sai, sai. Fazer um teste lá na minha, depois. Ai, eu despeio. 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 É, não deu certo. Pode ir ali, gente. Tá ali, gente. Não deu certo que eu queria tentar fazer, não. E essa doce nunca recarrega Eu não posso fazer ideia né Tu vai querer um ou outro? Não. Não dá, deixa o jogo, né? Só uns 5 equipamentos pra jogar. Foda pra caralho. Bora ver o que ele vai dizer. Bora. Por que ele tá na sala? O que? Tá na sala ainda. Ah não, é só isso. Aí. Vamos impedir. Joga muito, hein? Tremendo, tremendo. Jacob. Fala tu. Joga muito, mano. Mano, joga forne ou não? Não, joga bem. Você joga bem sim. Ué, forne. Tem que melhorar pra jogar contra ti, né? Porra, tu joga demais, né? Jogo não, mano. Eu tava tentando trocar com tu de... E... Essa última aí, mano. Eu deixei tu me matar porque eu... Eu me tranquei no CR7. Porque, pô, não é mais justo, né? Ah, ué. Amor. Finalzinho, falei. É. Não sei nem o que fazer. O famoso STL. Fala tu, você é cansado. Cansado não. Cansado não. Se inscreve no canal. Cansado é... Não, ele é sempre coisinho. Eu tô fruto. Ô, Shot. Oi. Tô de moco não, né? É o quê? Joga de moco não, né? Não. Não joga sim. Ah, de paloma ainda. Você dá a camoco agora? Claro. Parece que minha moco não fica me arcando. Eu não entendo. Pra mim, matou todos. Aí quando você recua gelo, pô. Quando eu tô de moco, aí fica difícil recuar gelo, mano. Eu vou atrás de você sem que eu me faça. E busco você. Dá o que fazer pra me recuar, tem hora. A sensibilidade fica mudando, fica pesada. Aí não dá pra ficar fazendo 360. Pô, velho. Eu ia te falar um bagulho. Fiquei nervoso, velho. Pô, nunca joguei contrai emulador, mano. Que mó nervoso. Tá vendo que porrude quem tava me pelando, viu, velho? Eu vi, velho. Eu também tava vendo. Você atirando no chão. Eu tava vendo, tem hora. Não, mano. Mas... A primeira vez contrai emulador, é assim. Não tá aqui, é disso, pelo menos. Faz certo. Tô em live, hein. Olha o que você vai falar, hein. Pô, mano. Você tava em live. Eu vi lá, mano. Mandei convite logo. É... Virei seguidor lá e mandei. Deixa o live. Pô, outro chamou de cansado, mano. Acabei de pender com um cara de 7 a 13. Você é cansado? Pô. Cansado? Não, é... É brincar, né? Que a gente sempre quer. É, eu chamei ele a brincadeira, tá? É, eu chamei ele a brincadeira, tá? Ele ganhou pra mim 7 a 6, esse cansado. Tomou virado esse... É o que? Tomou virado. Tomou virado, tá? Ganhei de 4 a 0, mano. Fique em casa, velho. Brincar. Também? Ou... Não. Não, eu ganhei 2. É, eu ganhei 2. Deca... Ah, mano. Decava lá em cima, mano. Tem um aqui comigo, é? Não, tô tudo em cima. Só 3, parece, não é? Ah, meu ping, velho. Nossa, mano. Olha o ping. Não dá nem pegar as coisas. Ah, eu tomei em cima aí. Mas vai, shot. Pelo nosso primeiro X1, eu troquei um pouquinho, né? É, mano. Pelo amor de Deus. Ah, mano. Bateu nervosismo, mano. Ele quer ver que isso tudo dela. Ó, tem uma aqui, ó. Se eu ficasse em pé, o cara ia não... Matado. Vou pegar ele, vou pegar ele. Da cara, da cara, da cara. Deitei. Ó, lá em cima na casa. Ele pulou da casa. Ah, não. Deitei isso aí. Deitei um. Deixa eu matar um. Dei carro também aí. Corta! Nossa, mano. De duas vexas. De duas só. Nossa senhora. De trilhos na cabeça dessa mulher aí, mano. Daí eu acho que deram só um tirinho nela, né? Ô, louco. Não, não. Caramba. Caramba. Tá aí de uma vex, mano. Tá aí de doendo. Levei um susto, piada. O cara segurou o vex nas minhas costas e pronto. Morri. Eu acho que tava só com uma, né? É, tava só com uma. Quando ver esse pessoal da minha guild vai tentar tudo ver não perder, piada. Pra não perder o X1 aí. E depois o cara vai falar. F***! F***! Cê não era um f***, amigo. Pô, tem AW no motor. Cê vai ver. Depois os cara vai falar mais demais. Tá no lugar não. Vambora. Perguntei se eu não tem AW. Ah, mano. Cê não tá na calma do meu lado. Cê não é a mesma coisa do Joke, mano. Que as vezes buga. Tá no caso do Discord. O Joke é emulador também? Ei, cê tá ouvindo o Joke aí? Não, ele é até mobile. Ah, jogo. Qual foi, Joke? Sai na calma do Discord, mano. Foi dois a massa, fi. Ele ainda, se eu não me engano, é melhor que o Luciano ainda no X1. Eu tô lá ainda da Desert. Eu tô saindo do Discord. Eu tava tentando trocar... Eu tava tentando trocar de Desert com o Shot, mas é porque a sensibilidade dele é maior que a minha, tá ligado? Pega mais fácil na cabeça. Tava com medo. Mano. Tu tá... Tu tá no... Você é mobile ou não é emulador? Eu sou mobile, mano. Eu sou preciso na mira. Ei, dois novos. Alguém quer aí? É bom. Eu não... Na minha vida, todinha de carreira de Free Fire, eu nunca fui padrão, viado. Não acredito? Anticamente, quando eu era... Mas... A maioria, mano, que é preciso em mira hoje em dia, eu nunca fui padrão, mano. Uhum. Eu sempre fui padrão... É preciso, mano. Eu não gosto de padrão, não, viado. Gruda muito no peito, eu acho, cara. Aí dá uma... Aí... Aí você tem que aumentar a DPI, aí. Aí não gruda, não. Pô. Não, não. Eu sou mais precisa, mano. É aumentar a DPI no máximo qual eu preciso. Eu tiro o padrão, viado. Tá mesmo. E quando eu entrei, alguém quer? Porque antigamente, eu só grudava no peito e tal, tu falava, pô, mano. Não, mas é seu costume, tá ligado? Mas o negócio na hora de tu mirar, velho, tu vai ficar... Cara, tá ligado. O ruim é esse. Se fosse só, tipo assim, de... Na mira branca... E se eu te falar que eu não abro mira? Você pode me dar uma 4x, eu não uso, mano. O cara pode estar lá no final da fonte, eu atiro com mira branca. Tem uma barrete aqui, mano. Tem uma barrete aqui. Ah, não quer não. Ei, alguém quer coro em 3 aí? Eu quero. Tá de boa. Achei uma P5 aí também. Um shot, eu tenho a... na moral shot, eu tenho a voz do Toguro, mano. Não sei se tu conhece. Então... Dai, Alec. Conhece o Toguro. Aqui, ó. Ah, mano. Parece... Parece um pouco, hein. Parece, mano. Do jeito de ficar cansado de falar, tá ligado? O louco cansado. Não, não. Cansa. Cara cansado. Fala, não tem como publicar não. Só tu vendo tudo. Parece só um pouquinho, mas de resto, mano. É... É... Só falta o Shade. Ah, o Toguro é aquele coisinho lá da... Da maçã maromba, não é? Ai, cara aqui, cara aqui. É, da maçã maromba. Cai, mano. Mosquei. Tô chegando. Tô chegando. Dá a cover pra ele, mano. Dá a cover pra ele. Tá rushando. Eu tô rushando. Tá rushando, mano. Tá rushando. Aqui, né? Tô rushando. Ah, meu Deus. Nossa, eu entreguei, mano. Tenta recuar. Tenta recuar aí ou sei lá o teu nome. Salvo. Tá tudo... e aí e aí o outro quadro de quadro de quadril e o jogo tem lá no bombeiro eu acho deixa eu só pegar uma coronha dois aqui ó caraca cadê a coronha dois aqui peguei o menino e aí e aí e aí e o rúho e aí 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 eu sou só os cara é deitar esse marcado caramba tirou uma colete como é que é? posso tacar uma granada lá dentro? vou tacar então nossa pegou em ninguém nossa 144 na granada eu vou tacar de frente nesse lugar eu consigo os cheiros trancaram o gelo aqui o outro está feito também está vendo para não não é pegou para o fogo em uma rota gel então está Se não dá pra botar nil Dois vectores Pô Diogo, sai do discorredo Eu não quero ficar todo mundo discorredo não? Pô, é que eu não tenho viagem Quem não tem? Se vocês quiserem modificar viagem Não mano, tá ai Vou ficar todo mundo aqui mesmo Amanha eu vou... Amanha não Hoje mesmo eu vou instalar o discorredo Pra jogar com vocês Tá bom Mas não trava Tá muito moleque no jogo Rapaz, tem que tirar essa mochila mano Olha o tamanho dessa mochila Pera, eu não consegui pegar a sala mano Não sei o que, bubou o jogo mano Bubou, bubou Eu não tô conseguindo coletar minha sala lá não Tá ligado, é o... Eu também não Estou pedindo, mas não tem como coletar não Tá bugado Só quem... Só quem... Acho que quem coletou de meia noite até umas quatro horas da manhã conseguiu pegar Depois de quatro horas da manhã azedou Ninguém conseguiu pegar mais Cara, eu vou daqui que churro Acho que tem muita guilda mano Deixa eu te falar, viu O pessoal tá criando muita guilda ultimamente Uhum O servidor deve tá lotado Tá ligado Deixa eu esperar que tá bugado E aí o pessoal cria muita conta mano Muita conta Só pra criar guilda E botar um monte de gente Aí pegar a sala Criar outra conta O jogo que tá gemadão mano Eu sabia que ele Quanto celular, Joker? Um a 30 Puta que pariu Do Ester ele é um a 70 De nada um a 50 Ah é um a 50, né De nada Só o mil que é mais fodido daqui mano Qual do teu? É o qual? É o G6 O normalzinho Tá ligado Tá foda Ah é o motor G6 Play Não, não é o Play não É o normal É acima do Play E abaixo do Pro Do... Do Master lá É o Plus então? Não É abaixo do Plus E é acima do... Mano O meu J8 Tem o Play Tem o que? Tem o normal que eu posso O meu é o normal Mano O meu J8 Eu... 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 Re-iniciava toda semana ai Sempre Toda semana Sempre Toda semana Sempre Toda semana Sempre Toda semana Sempre e aí o meu chão de negativa aqui ó e aí a minha defesa aí o 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 e você chegou atrasadinha o 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